A festa será de 30 de abril a 5 de maio, mas a estrutura do rodeio já está sendo montada. Aqui será a arena com arquibancadas. O público vai vibrar com as montarias em touros. O desafio é ficar 8 segundos em cima de um gigante, que pode chegar a uma tonelada. Hoje o campeonato KGB conta com os maiores competidores do ranking brasileiro e vem trazendo uma mega estrutura e cada ano que passa é crescendo muito mais. A promessa é surpreender o público com o tema do rodeio deste ano. Com abertura totalmente moderna, o tema este ano é o dólar furado, que vem das histórias americanas, dos filmes antigos de faroeste. Na agenda de shows, dia 30 de abril, tem Antony e Gabriel. O rádio dominou de norte a sã, o aredão estralando, é a dó de rã. Dia 1º de maio tem a abertura oficial e show com o Ralf. Somos o rato. Dia 2 é a vez de Rick Rangel. Na sexta, dia 3, Bruno e Marrone agitam a galera. E para fechar com chave de ouro, sábado, dia 4, tem Zezé de Camargo e Luciano. Além do entretenimento, a exposição agropecuária proporciona um ambiente ideal para negócios. O feirão agro deve reunir expositores com produtos e serviços com descontos especiais. Para muitos produtores rurais, esse é o momento ideal para fazer boas parcerias. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, a 65ª Expoana terá uma programação variada. Senar, Sebrae, principalmente Sebrae, que trabalha com pequenos expositores, pessoas que... Então, nós estamos criando esse espaço para que eles possam fazer aqui a exposição daquilo que eles produzem, daquilo que eles têm para comercializar. Então, essa vai ser uma outra inovação dentro das exposições que nós fazemos aqui no Sindicato Rural. Pela primeira vez, nós vamos ter em Anápolis o Parque do Pionzinho, onde tem a mini fazendinha, tudo mini. E nós vamos ter um rodeio montado lá dentro, com a equibancada. Em outro local, que antigamente era junto com o rodeio, hoje... Não, hoje ele tem o espaço dele, que é o Parque do Pionzinho. A equibancada, mini, brete... E aí, a meninada, nós vamos ter duas montarias, três tipos de montaria, que é modalidade carneiro, minitor e pônei. E as exposições agropecuárias têm um papel importante na economia goiana. Em estados que possuem economia voltada para a agropecuária, que a agropecuária acaba sendo o motor da economia, As feiras, elas são importantes, primeiro, pela toda a parte artística, pelo dinheiro que se movimenta no que tem a ver com os shows e com gêneros. Mas, por trás disso, tem algo que movimenta muito mais a economia, que são as questões voltadas às negociações. São diversas negociações, ouso dizer que bilhões de reais que são negociados em maquinários, equipamentos. E a parte principal, que é a transferência de tecnologia. Ou seja, na exposição, como o próprio nome já coloca, se expõem coisas novas, se expõem novas tecnologias, novas formas de lidar com culturas e criações. E produtores e interessados vão captar dessas tecnologias e adotar nas suas propriedades. Isso faz com que o novo se difunda e com isso se melhore a produção e a produtividade.